Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da Salvação Hoje, no Sagrado Evangelho, nós vemos essa cena onde Jesus entra com os discípulos numa barca. E no alto mar, uma grande tempestade vai agitar a barca. Nós vemos como que Jesus Cristo ali dormia na barca. E aqueles discípulos estavam ali como que quase perecendo por causa da tempestade. Interessante que, quase no final do Evangelho, depois que os discípulos acordam Jesus Cristo, dizendo que estão perecendo, ali o evangelista vai relatar que os ventos, que Jesus ameaçou os ventos e o mar. E se fez uma grande calmaria. Aqui nós vemos uma coisa, algumas imagens interessantes. Primeiramente, a barca. A barca é símbolo da igreja, mas também é símbolo da nossa própria vida. Onde nós precisamos entender que essa barca, ela está navegando no mar. E o mar é símbolo das inseguranças dessa vida. Porque o mar é onde o barco, ele vai navegando, flutuando sobre as ondas. E para que o barco, ele possa chegar ao seu fim último, ele precisa ter um bom navegador. Aquele que sabe lidar com as adversidades do mar, do vento, para fazer com que esse barco chegue ao fim último. Por isso que, nesse Sagrado Evangelho, nós vemos justamente essas imagens que nos levam a refletir sobre a igreja e sobre a nossa própria vida. Como dizia, a barca é símbolo da igreja, que é agitada pelos mares, bravios, as inseguranças do mundo e os ventos. Os ventos são símbolos daquilo que são os inimigos da salvação. Os ventos são as tentações. Os ventos são as ideologias e as seduções do mundo. Os ventos que sopram podem ser também as nossas paixões interiores, que sempre estão tentando nos balançar. E se nós não tomarmos cuidado, esses ventos, eles que são contrários, tocam a nossa vida e nos impulsionam para lugar que não são tão bons assim. Por isso que nós precisamos verdadeiramente conhecernos a nós mesmos. Precisamos entender a igreja, para que assim nós possamos entender que a igreja e nós, que também somos igreja, estamos nesse mundo navegando. Navegando para a outra margem, para o reino dos céus. E nós, para que nós possamos chegar no reino dos céus, nós precisamos justamente isso. Entender que nós estamos navegando num mar de inseguranças, porque nós não teremos controle sobre as coisas. Nós não teremos controle total sobre a nossa vida, porque nós só controlamos a nossa própria liberdade, as nossas escolhas. E por isso que nós precisamos, em toda a nossa vida, aprender a administrar as circunstâncias, administrar essas inseguranças da nossa vida. Para que dessa forma possamos confiar mais em Deus. E confiando mais em Deus, possamos ser firmes para suportar esses ventos contrários, que tentam nos levar para onde nós não queremos. E precisamos ser dóceis para que, justamente, possamos ser movidos pelo vento do Espírito Santo. Por isso que o Evangelho de hoje nos traz essa exortação sobre a nossa fé. Veja que Jesus está na barca. Aqueles homens já tinham visto Jesus fazer milagres, realizar sinais, curas, pregando a boa nova do Evangelho. Expulsando demônios. Aqueles homens já tinham tido essa grande experiência com Jesus Cristo, mas ainda eles não tinham uma fé amadurecida. Porque naquele momento eles estavam confiando neles mesmos. Estavam seguros em sua autossuficiência. E quando a tempestade ficou forte e eles não mais conseguiam dominar o barco, eles recorreram a Jesus Cristo com medo. E Jesus vai fazer a exortação a eles. Porque tendes tanto medo, homens fracos na fé. Então, Ele levantou, ameaçou os ventos e o mar e se fez uma grande calmaria. Assim deve ser a nossa vida. Onde nós precisamos crescer cada vez mais nessa confiança em Deus. Nessa confiança em Cristo. Porque Ele está na nossa vida. Ele caminha conosco. E quando nós confiamos nele. Quando nós temos a nossa fé amadurecida nele. É claro que nós seremos capazes de suportar todos os ventos e o mar bravio. E assim nós realmente teremos, de repente, não fora, mas dentro de nós, nós teremos essa mansidão. Essa calmaria que é a certeza da presença de Deus na nossa vida. Porque uma vez que nós temos certeza da presença de Deus na nossa vida. Essa calmaria, ela conserva a paz, a alegria, a capacidade, a mansidão. A capacidade de discernir cada coisa. E discernindo cada coisa, nós nos tornamos capazes também de agir. Diante de cada circunstância da nossa vida. Por isso que hoje nós precisamos meditar sobre isso. Nós somos essa barca. A igreja é essa barca. Que precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. E nós precisamos ser dóceis a esse Espírito Santo. E a docilidade para com o Espírito Santo se dá através da abertura de fé a Jesus Cristo. Porque somente quem se abre a uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Que se torna dócil à graça, às emoções do Espírito. Busquemos assim, cada vez mais na nossa vida, aprofundar a nossa fé. Porque nós estamos nessa barca que é a igreja. Nós somos essa barca que está nas inseguranças, navegando nas inseguranças desse mundo. E agitada pelos ventos contrários. Busquemos assim, refletir sobre a nossa vida. Para que possamos crescer na fé em Jesus Cristo. E lutar e vencer a nossa autossuficiência. Que sempre busca fazer as nossas vontades. E deixar a vontade de Deus de lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto